E aí pessoal, eu sou o Cris Hoje não é um vídeo de brincadeira Hoje não é um vídeo de curtição Hoje é um vídeo sério Brincadeira essa parte Hoje, tipo, realmente é um vídeo Sério e se você é meu amigo Que convive comigo diariamente Eu espero que você veja esse vídeo Primeiro de tudo, já vou deixar bem claro Eu vou falar algo sobre Sobre a qual não é minha área de atuação Então eu fiz algumas pesquisas Vou deixar todos os links que eu usei Pra quem quiser entender mais No box de informações Eu tô falando principalmente Sobre a minha experiência com relação a isso Eu tô aqui basicamente pra falar sobre misofonia O que pelas minhas pesquisas Eles consideram uma enfermidade neurológica Porque a reação que os neurônios têm É diferente em algumas pessoas Do que em outras Mas basicamente se chama misofonia É uma condição onde quem possui misofonia Ela reage basicamente de uma forma Muito intensa e negativa A sons que pra outras pessoas Ou sons que não deveriam trazer esse tipo de reação São sons baixos que em tese A pessoa não deveria reparar Não deveria se preocupar Tipo o som de mastigar O som de tossir O som de limpar a garganta Pelo que eu pesquisei Basicamente 3% da população mundial Sofre disso Ai que susto Puta merda A misofonia é conhecida como Síndrome da sensibilidade seletiva a sons Misofonia, o nome em si Ele basicamente é uma junção de miso Que a tradução seria Aversão, ódio E fonia que é sons Basicamente o estado mais comum da misofonia É uma reação emocional muito forte Descontrolável E desproporcional aos sons E ela acaba gerando um sentimento de raiva Um sentimento de ódio Traz uma irritabilidade muito grande Mas esses ruídos Como foram citados Tipo de mastigação Limpando a garganta Respiração Pra algumas pessoas Tipo pra mim por exemplo Cara É como uma tortura É como uma sessão de tortura Quem tem essa síndrome A reação a esses sons Ela é tipo Imediata Ela é muito abrupta Ela é exagerada De imediato assim Ela acaba trazendo tipo Uma atitude muito agressiva De muita raiva Por mais que seja possível reconhecer Essa sensação Com relação a esses tipos de sons É inevitável se sentir assim Inclusive eu fiz questão de pesquisar Tipo com relação Depois eu falo um pouquinho mais Com relação de possíveis terapias Mas eu pesquisei bastante E tipo É inevitável sabe Por exemplo Eu tenho ciência Dos sons que vão me incomodar Mas eu não consigo evitar Que eles me incomodem Geralmente Só o fato de eu saber Que eu vou ouvir tal som Ou a primeira vez Que eu ouvi ele Em determinada situação Da qual eu não posso fugir Isso me ataca a ansiedade O meu humor muda Eu Cara É muito complicado Inclusive Quanto mais próximo Sentimentalmente Eu sou da pessoa É pior Então tipo Às vezes pessoas com quem eu não tenho Eu tenho zero contato Talvez eu esteja em algum outro lugar Eu não sinta nada Com relação àquilo Mas com pessoas mais próximas Tipo Luan Ou meu irmão gêmeo Que inclusive também tem isso Não é o conteúdo desse vídeo E como eu disse Eu não sou especialista Eu não sou Eu não sou médico Eu não sou otorrino Mas eu pesquisei Os médicos Eles acabam confundindo muito Se fala nos artigos Principalmente Que existe uma confusão Até com Hiperacossia Que daí Que é outra coisa Tipo Os sons nesse caso São percebidos De forma normal E eles causam Uma dor física Assim Então é um pouco diferente Mas como eu disse No conteúdo desse vídeo Não vou me aprofundar nisso Pesquisando um pouco mais Existem outras coisas Além de ruídos Que são ligados à misofonia Tem se descoberto Há pouco tempo Assim Óbvio Eu já noto Que a sensação Que eu sinto É igual a do barulho Mas enfim Pessoas estudiosas Da área e tal Eles começaram a reparar Isso há menos tempo E ela começou a ser estudada Nos anos 2000 No começo dos anos 2000 E hoje se sabe Que além dos sons Para alguns A simples Que por exemplo No meu caso A simples visão De alguns desses comportamentos Ela já pode desencadear Uma reação muito ruim Então por exemplo Quando eu estou em algum lugar E no meu campo de visão Ainda que de canto de olho Eu veja alguém Com a mão na boca Ou quando eu vejo Ainda que de canto de olho Tipo O pé de alguém balançando Ou Sabe Algumas coisas Que não deveriam ser O meu foco No momento Elas não deveriam ser A minha concentração Mas inevitavelmente Toda a minha concentração Vai para isso Então movimentos repetitivos Como pernas balançando Às vezes a gente está deitado E no meu campo de visão Eu enxergo Tipo Alguém com a mão na boca Ou O pé de alguém No meu canto de olho Assim E a reação É igual A quando eu ouço os sons Então o que eu faço Quando eu vejo isso Eu tampo com uma almofada Eu tampo Às vezes eu fico assim Fingindo que eu não estou vendo Tampando e fingindo Que está tudo bem Então o problema É que o que acontece A minha atenção Eu não consigo direcionar ela Para o que eu preciso Se eu estou conversando com alguém E essa pessoa está mascando o chiclete Fazendo barulho Ou às vezes mesmo Que ela não esteja fazendo barulho Eu estou vendo ela Mascar esse chiclete Eu não consigo focar Na conversa Tipo A conversa para mim A conversa para mim ainda existe Eu vou forçar Mas eu não consigo focar nela A minha vontade É de largar tudo Deixar a pessoa falando sozinha Por mais que eu ame a pessoa De deixar ela falando sozinha E sair Porque tudo que eu quero É me livrar dessa sensação Na hora Me traz uma angústia Uma ansiedade Uma sensação de raiva E como eu disse É inevitável Tipo É inevitável Não é algo que eu Que eu escolha Me sentir assim Pelo que eu vi Assim de vídeos Com reportagens e tal Todo mundo começou A surgir Esses tipos de sintomas Com 9, 10 anos Eu particularmente Me recordo Eu sempre conto Para todo mundo Que a lembrança Que eu tenho na minha cabeça Exatamente É com aproximadamente 9, 10 anos E um dia A gente estava jantando Eu, minha mãe Meu pai E o Augusto Meu irmão gêmeo O Augusto também tem isso Pois é Nem perguntei o que podia Mas enfim É bom que daí Ele manda esse vídeo Aqui para os amigos dele também E daí eu lembro Que tipo Meu pai começou a mastigar Fazendo barulho Isso é a lembrança mais clara Que eu tenho assim De quando eu comecei A perceber isso E aí Isso incomodou muito Meu irmão A gente começou a ficar Desesperado Assim com isso Enquanto a gente Estava jantando Então A gente estava de frente Um para o outro E a gente ficava Se olhando assim É Sei lá Acho que meio que Tentando dar força Um para o outro Assim E não conseguia se concentrar Nem para comer Daí meu pai parou E tipo O que está acontecendo aqui E tal Não sei o que Começou a brigar com a gente Enfim Isso é a lembrança Que eu tenho assim De que eu diria Que foi meio que o Quando surgiu Quando eu me dei conta Disso na verdade E assim gente Não é só Eu não gosto Do som de alguém mastigando Eu não gosto De uma respiração ofegante Não é isso Eu pesquisei E eu vi que tipo assim Não existe uma Não existe uma causa Definida ainda Que tenha se descoberto Mas o que se especula É que isso provavelmente É hereditário Pode ser algo que tipo Meus pais não desenvolveram Mas o fato de eu E o meu irmão gêmeos Que somos univeterinos Os dois terem o mesmo problema Eu acredito que Enfim Faz muito sentido isso Se for genético Todas as pesquisas que eu fiz Ainda não se descobriu A causa de fato disso Então tipo assim Não existe ainda um teste Hoje Que tipo Seja capaz De definir a existência Da misofonia Mas existem Algumas reações A esses barulhos Que são meio que sintomas Agitação Sentimento de raiva Irritação excessiva Ansiedade Sair do local Quando se Quando se encontra Esses barulhos Evitar esses barulhos Deixar de fazer Algumas atividades Pela presença De pequenos ruídos Como por exemplo Não comer fora Para não ouvir As pessoas mastigando Reagir de forma exagerada A algum barulho Que seja muito simples Vigir Às vezes de forma Muito ofensiva Para que a pessoa Que está fazendo o barulho Pare E aí ainda que seja Um pouco mais raro Pode ter alguns casos físicos Assim tipo Como tacardia Dor de cabeça Problema de estômago Dor no maxilar Sensação de pressão No peito No braço No corpo Dificuldade para respirar Aumento da temperatura corporal E aí assim Aproveitando o gancho Sobre a questão De evitar Outras pessoas Comendo Assim Tipo evitar atividades Às vezes que envolvam Outras pessoas comendo Eu por exemplo Quando estou Em um grupo Com bastante pessoas E a gente está conversando E tal 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 Eu particularmente Até consigo Não focar nisso Desde que não seja Algo muito estrondoso Sabe Tipo alguém Mascando um chiclete De boca aberta Muito na cara E que tenham Bastante pessoas Assim para que O meu foco Se disperse É muito Muito complicado Para falar sobre isso Sabe Para se abrir Com relação a isso E pelas pesquisas Que eu vi Até Das entrevistas De outras pessoas Assim Isso não é particular Sabe Tipo isso é de todo mundo O que que acontece Primeiro tem a questão De que a pessoa Se ofende Dependendo do que tu fala É A pessoa pode Tipo Porque as vezes Mascar determinada coisa Por exemplo De boca aberta Pode ser inevitável Fazer barulho Tomando sopa Pode ser inevitável Mas pedir para que a pessoa evite Isso pode ser A pessoa pode se sentir ofendida Fora que o pior É que assim E eu já passei isso Com muitos amigos meus Cara Muitos Hoje em dia Eu não tenho problemas Em falar Sabe Mas tipo Já aconteceu muito De eu falar para a pessoa Cara Esse barulho está me incomodando E a pessoa Fazer esse barulho Mais vezes Tipo Achando que aquilo ali É tipo Um ataque de histeria Que é um mimimi Que é tipo Excesso de sensibilidade Assim E além de tipo A forma como eu me sinto Quando eu abordo isso Tem a questão de tipo Abordar as pessoas E o receio De que tipo As pessoas se afastem Porque daí elas ficam Preocupadas com isso Entendeu Tipo Que as pessoas comecem Eu acho que isso Não é válido Para quem é próximo Muito próximo de mim Ou pessoas que são Muito próximas Porque eu acho Que tem uma questão De empatia E compreensão Mas tipo assim Pessoas que de repente Estão entrando Na vida De quem Sofre de misofonia Tem o lance Tipo Da pessoa começar A achar Que Que não vai conseguir Ser ela mesmo Quando está com Essa outra pessoa Sabe E daí Tipo Essa gama De coisas Esse Eu lembro Que com 16 anos Por exemplo Para mim Eu achava Que era um problema Meu Um problema Meu E do meu irmão Porque eu sabia Do meu irmão Então eu achava Que era um problema Nosso Eu fui pesquisar Um pouco sobre isso E descobri Que isso não era Um problema meu Quando eu já tinha Uns 20 21 anos E na hora Que eu estou passando Por isso Eu não quero Que ninguém me diga Vai procurar Isso pode ser um problema teu E nananã Pode ter uma Não Na hora que isso Está acontecendo O meu sentimento Me impede De pensar Racionalmente Direito Só que daí O que acontece Eu Às vezes Tipo Comia muito rápido Para sair de perto Deixava de ir Em alguns lugares Porque eu não conseguia Falar isso Para as pessoas Eu simplesmente Não conseguia contar Porque Sei lá Eu tinha vergonha Parece que era um problema meu Como eu disse Eu até hoje Evito contar Para as pessoas Eu conto Para os meus amigos Mas eu não falo Sobre isso Para as pessoas Porque Por mais que Que eu esteja Pensando errado Parece que eu estou Sendo chato Parece que eu estou Incomodando Óbvio Como eu disse Não com pessoas próximas De mim A sensação que eu tenho Tipo assim Não é um problema Da pessoa Então não é ela Que tem que mudar É eu que tenho que aprender A conviver com aquilo Eu Hoje Sou muito melhor Com relação a isso Eu respiro fundo Tento segurar Só que assim A sensação que eu tenho Não muda A reação que eu tenho Eu seguro Então tipo assim Eu respiro fundo Eu fico tentando imaginar Que aquilo vai passar logo Só que ao mesmo tempo Eu não consigo Já me Se for em algum lugar Que em tese Era para ser divertido Eu já não consigo aproveitar Eu já não consigo Reagir com a mesma diversão Eu luto Contra o sentimento De raiva Mas é bem complicado Assim Porque eu tenho Eu não quero transferir Para a pessoa A responsabilidade Porque não é uma responsabilidade Dela Só que de certa forma Também não é minha Porque também não é uma escolha minha Enfim Aí é bem complicado Falar sobre isso Mas eu sei que hoje em dia Com relação a isso Eu sou muito melhor Assim Eu tento segurar Ainda que seja Eu respirando fundo É tipo Ainda que eu tente Me desligar De toda a situação Às vezes eu tô Às vezes o barulho Tipo Tô no carro Ou tô em algum lugar Com amigos Eu aumento a música Eu boto música Eu gostava Quando eu trabalhava Fora de casa Eu trabalhava em um lugar Que tipo As mesas eram todas grudadas Assim Pra mim O que me salvava De conseguir me concentrar No meu trabalho Era trabalhar com fone de ouvido E música Quando tava o barulho De um escritório Normal Todo mundo falando Tá total Ok Mas quando Tipo Às vezes o meu foco Ia direto Pra alguém Que não parava de clicar Pra um teclado Batucando Pra um Pra alguém Que começava a comer Que daí é desesperador O barulho Assim Eu lembro de uma pessoa Que trabalhou comigo Que ela ia comer Uma maçã Do meu lado E quando eu vi ela Pegar aquela maçã Já me atacava a ansiedade Eu corria Caçar meu fone de ouvido E aí eu ouvia Cada dente dela Entrando na mordida Ai Era horrível Mas enfim E aí tipo É foda Porque Comer Por exemplo Uma janta Ontem Inclusive Eu fiz uma janta Com amigos meus E com o Luan E cara Foi muito tranquilo O meu foco Não tava em ninguém comendo Foi muito tranquilo Mas quando tem menos pessoas Ou quando é um lugar Mais fechado Ou quando não tem música De fundo Essas coisas tudo Daí é bem complicado Por exemplo Comer Em tese Era parecer algo Muito prazeroso E por exemplo Eu às vezes Eu juro que às vezes Eu me obrigo A comer Porque quando eu como Tipo Quando eu tô comendo Também E não é só A outra pessoa Que tá comendo Parece que a minha Concentração É mais Mais dispersa Assim Então eu não fico Voltado pro barulho Que a outra pessoa Tá fazendo Então é mais disperso Muitas vezes Ainda assim Me incomoda Bastante Mas parece que é mais Tranquilo Assim Então tem vezes Que inclusive Eu não quero comer Mas tipo Alguém vai comer Vai ser do meu lado Daí tipo Eu aceito Ou eu pego comida Também Só pro meu foco Não ficar nisso Inclusive Pra mim Editar Os meus próprios vídeos Principalmente Os que eu como Às vezes É uma É uma sessão De tortura Assim É muito Difícil Inclusive Tipo O meu irmão gêmeo Ele vê Todos os meus vídeos E quando eu vou editar Eu me preocupo muito Com o que ele tá vendo Então tipo assim Eu Todo barulho que eu faço Às vezes Com a boca Eu corto Tudo que eu posso tirar Do vídeo Às vezes eu tiro Cenas inteiras Assim Vlog e tal Porque eu sei Que por exemplo Ele tá vendo Pode ter uma outra pessoa Vendo Que poderia se incomodar Com aquilo Como eu me incomodo Podcast por exemplo Quando as pessoas Começam a comer No microfone É Assim Desesperador Eu paro de assistir Eu pulo Até quando a pessoa Para de comer E tal Porque daí Geralmente Inclusive Tu tá com fome E daí Tá ouvindo Uma pessoa Mastigar Aqui Daí é uma professora O nome dela É Danit Guns Sanchez Ela é professora De otorrinolaringologia Da USP E ela Cara Fez uma lista Inclusive Um dos artigos Que eu usei É dela Vai estar tudo No box de informações E ela fez uma lista Que eu vou citar E tipo Tem muitos desses sons Que incomodam Os sons Além da parte visual Que eu falei De tipo Movimentos repetitivos De Visões de canto de olho Que eles incomodam Visão de coisas Que podem gerar Som que incomoda Na lista dela Ela incluiu Como exemplo Sons de volume baixo E repetitivos Como a masticação O engolir O mascar de chiclete O tossir O pigarrear O estalar dos lábios O assoviar O estalar de dedos Tomar sopa Respiração ruidosa Ou ofegante O açoar do nariz E o som do ronco Tom de digitação De clicar de caneta De talheres batendo no prato Tamborilar os dedos Mexer as chaves Abrir papel de bala E de pipoca Arrastar chinelo Barulho de salto alto No chão Então por exemplo Arrastar chinelo Arrastar chinelo É um barulho Que muitas vezes Não incomoda demais Tipo aquela pessoa Que anda arrastando chinelo Dá vontade de pegar o chinelo Daquela cabeça Daí não existe ainda Um tratamento específico Para Existem algumas Possibilidades De terapias E a ideia É que É pra que se tolere Um pouco mais Os sons E que não case Tanto em como Tem gente que cita A ideia de usar remédios Que seriam Pra hiperacossia Também Tem a ideia De um treinamento Que tenta Tirar a tua concentração Pra esses sons Assim Tipo treinar o teu cérebro Pra que tire a concentração Desses sons Tem a sugestão De uso de aparelho auditivo Pra diminuir Os sons Fora assim É um dos exemplos Tem algumas outras terapias Aí Algumas outras sugestões De terapias Eu já ouvi falar Por exemplo Em hipnose Também Pra tentar Corrigir isso Mas Enfim Foi isso O vídeo Acho que ficou mais longo Do que eu pensei Mas foi um vídeo Meio desabafo Um vídeo Assim Tipo Cara Eu ainda vou ter que pensar Sobre postar ele Mas se vocês estão vendo Que eu postei Parece que eu tô falando Sobre isso E as pessoas Que vão ver o vídeo Vão me achar um pé no saco Ou vão ter medo De Tipo Comer perto de mim Alguma coisa assim Por isso que eu fico Muito relutante Quando eu falo sobre Quando eu exponho sobre O meu irmão gêmeo Por exemplo Eu tô numa exposed dele Assim Mas enfim O meu irmão gêmeo Por exemplo Quando a gente era menor E a gente queria se gritar Basicamente Quando a gente brigava E queria um incomodar o outro A gente simplesmente pegava E fazia algum barulho Com a boca Tipo Estalar a língua Estalar os lábios Abrir e fechar a boca Várias vezes Pra fazer aquele Barulho Quando se estivesse comendo Mastigando E cara Assim Era o suficiente Pra tirar O outro do sério Ou ele fazer pra mim Ou eu fazer pra ele Era o suficiente Pra tirar a gente do sério Assim E cara Quando eu digo Tirar do sério É tipo Tirar do sério A ponto de De Bater Assim De tipo Sair atrás Pra bater Vou procurar Deixar num box De informações Também Junto com os links Das pesquisas Mas eu vi também Casos De tipo Que foram Pro judiciário Discutir isso Porque tipo Houve agressão Eu vi casos De pessoas Que largaram Um emprego Porque simplesmente Não conseguiam mais Conviver em sociedade Por causa da incomodação Que era Esses sons De forma geral Tem pessoas Que elas andam Pra lá e pra cá Com fone de ouvido Eu ando bastante Com fone de ouvido Mas Geralmente Não é por isso Assim Mas tipo Pessoas que andam Pra lá e pra cá Principalmente Em grandes metrópoles E tal Pra lá e pra cá De fone de ouvido Porque se sentar Do lado de alguém No ônibus No metrô Não vai Não vai ter que ouvir O barulho E tal Ou vai tentar Evitar incomodar Enfim É isso Como eu disse Eu não sou Médico Eu não sou Especialista Na área Eu pesquisei Pra poder montar Um vídeo Envolvendo A minha vivência Não pense que É mimimi Não pense que Eu sou um baita Chato Porque cara É tipo Eu sei que Pra quem não Passa por isso Parece reclamação Demais Parece sensibilidade Demais Mas é tipo É uma sensação Muito ruim E daí Tipo Tem que lutar Contra isso Pra conseguir Manter Os bons relacionamentos Sabe Porque a sensação Que vem na hora É tipo Incontrolável Eu não escolho Ficar com raiva Da pessoa Não escolho Ficar com raiva Do barulho Sabe Tipo É incontrolável É inevitável A reação Que eu tenho Sobre É controlável E é isso Que eu tento Tento me regrar Muito hoje Tanto que muita gente Assim tipo Nem sabe Sobre isso Ou se sabe Tipo Não mudou em nada Então é isso Espero que vocês Tenham gostado De me conhecer Um pouquinho mais Se você Sofre de misofonia Se você se identifica Com alguma coisa Deixa aqui nos comentários Vou deixar bastante link Ali também Tipo No box de informações Com mais conteúdo sobre Se inscreve no canal Se você for novo Pra aqui Me segue nas minhas redes sociais Que vão estar passando Aqui embaixo E também vai ter o link No box de informações É isso aí Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau